Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa que parece ser simples, mas tem muita gente que já toca saxofone e que não sabe fazer ainda, que se chama armar o instrumento. Eu vou mostrar passo a passo de como você vai armar o instrumento, desde a boquilha com a paleta até armar ele o por inteiro. E vou explicar para você que já toca saxofone, o que é que você vem fazendo de errado na hora de armar o instrumento. De repente você pode estar fazendo uma coisa que está ajudando a empenar o instrumento e você não sabe disso. Então fica no vídeo e confere essa aula. Vamos para a armação da boquilha e paleta, tá bom? Vamos lá? Você vai pegar, tem muitos saxofonistas aí, muitas pessoas que já estão tocando o instrumento, que estão armando a boquilha desse jeito assim, não sei se está dando para vocês verem no vídeo aqui, está deixando a pontinha da paleta passar da boquilha. Isso não é para acontecer. Você tem que manter ela paralela, desse jeito aqui, você vai botar um dedo e você vai conferir, observe que ela não está passando da ponta. Você vai observar isso e logo em seguida você vai botar a abraçadeira dela, aí você vai vir aqui, ela vai ficar no meio da boquilha, nessa posição aqui, no meio da boquilha. Aí você vai conferir de novo se a paleta está correta, que é paralela. Você vai botar o dedo de leve, não para não quebrar a paleta, aí você vai conferir. Uma vez estando retinha, você vai vir e vai apertar aqui, está vendo? Você apertou e aqui você já montou boquilha e paleta, ok? Se eu for colocar a boquilha com o tudel já encaixado no corpo do sax, o corpo do sax que é essa parte aqui, o que vai acontecer é que na tentativa de colocar, apertando, empurrando para lá e para cá, isso pode causar um empenho nessa parte aqui do sax, isso pode causar um empenho aqui. Com o passar do tempo, isso aqui vai empurrar, vai empurrando e vai empenar essa parte que vai influenciar na afinação do instrumento. Então, isso aqui é uma dica para você que já toca sax, que tem o costume de pegar o instrumento, deixar aqui e já ir logo enfiando a boquilha, procurando a posição, não. Sempre é importante você tudel, boquilha e vir buscando a posição, aí você vai buscando a afinação, essa parte da afinação ainda vou explicar para vocês em outro vídeo, mas é que eu estou te ensinando a armar, aí você vai botar aqui, aí depois da boquilha encaixada no tudel, aí sim você vai vir aqui e colocar no corpo do sax, e buscar a melhor posição, muito interessante, vocês estão vendo aqui o sax? O tudel, ele não pode ficar assim, torto. Vou dar um exemplo aqui, está aqui a campana do sax e a boquilha com o tudel está virado para lá, não pode ficar assim, ele tem que ficar como se fosse um cachimbo mesmo, tem que ficar nesse sentido aqui, campana, ela tem que se direcionar com o tudel, ela tem que fazer tipo um cachimbo mesmo, esse desenhozinho do cachimbo aqui, olha, vocês estão vendo? Então ele não pode ficar nem para cá, nem para lá, por que isso? Porque quando você for usar esse leme aqui, que é o leme dos agudos, o leme que fica atrás, ele vai tocar nessa parte aqui, que vai levantar essa parte de cima, que vai ser responsável pelos agudos, entendeu gente? É aqui, então ele tem que se manter nessa direção para ficar certinho na hora de você apertar os agudos, e não só por isso, mas também pela questão estética do instrumento, para ficar a estética correta. Então é dessa forma aqui que você arma o saxofone, primeiro, tudel, recapitulando, tudel fora do corpo do sax, encaixa a boquilha, depois que encaixa a boquilha, que você coloca no corpo do instrumento, deixa rente, deixa correto junto com a campana aqui, ele tem que ficar na direção, está vendo? Os dois assim, fazendo como se fosse um cachimbo, e aí o instrumento está armado e preparado para tocar. Dê aquela força para a gente, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e faça seu comentário pedindo algum vídeo que você queira. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí, que nessa aula eu vou ensinar você como soprar, como tirar a nota de primeira no saxofone. Um forte abraço!